Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português, nossa aula de número 126 e a gente está no livro 9, tá? Vamos começar um novo conteúdo, novas atividades. Então, peguem o livro 9 de vocês, abram nas atividades 159, 160 e 161, que começa na página 224 e acompanha os slides. Bom, você deve estar se perguntando por que o livro traz nas duas páginas iniciais dessas atividades, páginas 224 e 225, uma foto, uma figura aí, de uma imagem de um palco de teatro. Se o título do nosso conteúdo é Leitura de Texto Dramático. Pois é, sabe por quê? Vou explicar. Você já deve ter ido a um teatro, né? Já deve ter assistido teatro, peças teatrais. Eu, particularmente, adoro. E no teatro, a gente não só lê uma história e imagina, como nos livros, mas a gente pode ver o que está acontecendo, né? Visualizar as cenas, as encenações, os próprios personagens falando. E para que esse teatro aconteça, existe por trás um texto que foi escrito. Um texto com as falas, um texto com dicas do que vai acontecer, como que os personagens precisam se comportar, o que eles têm que fazer no palco. Esse tipo de texto se chama texto dramático. E a gente vai ver um pouquinho sobre esses textos nessas atividades, nessas videoaulas a seguir, tá? Então, vamos dar um pulo aí para a página 226 e vamos ler um pouquinho sobre o teatro, tá? Saiba mais. Como você acha que era o teatro antigamente, quando ele surgiu? Afinal, não havia microfones para atores falarem alto, não havia iluminação elétrica, não havia efeitos especiais produzidos no computador, não havia máquinas de costura como as de hoje, para fazer figurinos, não havia aparelhos de som modernos como os de hoje. Então, como será que as peças de teatro antigas eram realizadas? O teatro surgiu há milhares de anos. Como nós o conhecemos, nasceu na Grécia, Grécia Antiga. E os gregos antigos, assim como outros povos daquele tempo, tinham recursos muito criativos para solucionar a falta de tecnologia e de recursos digitais, como os que temos hoje. Aqui a gente vê duas máscaras que eram usadas nesse teatro grego antigo, inclusive elas são símbolo do teatro. São as duas máscaras, uma com uma expressão de tristeza e outra com expressão de alegria. Continuando o texto, para a falta de microfones, por exemplo, eles faziam máscaras que tinham um formato similar ao de um amplificador de som, como um megafone. Além de usarem conhecimentos sobre a acústica, a propagação do som, ao construírem os espaços físicos para as encenações. Para a iluminação, usavam placas de cobre que refletiam a luz. Não havia efeitos criados no computador, mas os atores eram elevados do palco por máquinas, como guindaste. E podia haver mesmo parte móveis no cenário. Como as roupas não eram muito elaboradas, os atores usavam máscaras que ajudavam a compor suas personagens. E, por fim, como não havia aparelhagem de som, as peças eram acompanhadas por coros, grupos de cantores que entoavam aquilo que estava acontecendo no palco. Ou seja, era um grupo que, em conjunto, cantava enquanto a peça se desenrolava. Ou seja, eles tinham lá os seus recursos, as suas estratégias para tornar o teatro algo divertido, algo que chamasse atenção, que realmente fizesse com que as pessoas admirassem, gostassem do teatro, até porque nem existia cinema naquela época. Então, e é diferente, o teatro você vê realmente a encinação. Enfim, eu adoro o teatro. E você, qual teatro você já foi, que você já assistiu? Já ouviu falar do Mágico de Oz? É uma história muito famosa, uma peça já foi encenada. Existem desenhos e filmes do Mágico de Oz. Ela conta a história de uma garota chamada Dorothy, que morava em uma fazenda no Kansas, estado americano, na região central dos Estados Unidos. De repente, passa um furacão na fazenda. A Dorothy, junto com seu cãozinho, Totó, vai parar em uma terra chamada Mágica de Oz, chamada Oz. Dorothy pretende, em Oz, conseguir uma maneira de voltar para casa. No caminho, a garota encontra personagens incríveis que decidem seguir com ela pela estrada que leva a Oz. O espantalho, que precisa de um cérebro, o homem de lata, que quer um coração, e o leão medroso, que quer, que pede coragem. Então, esses quatro personagens aí fazem parte do enredo, da trama, da história O Mágico de Oz, que eu assisti quando eu era criança. Então, olha como é antiga essa peça. E até hoje faz sucesso entre crianças, jovens, adultos, que assistem bem bacana. Se você não assistiu ainda, assista. Bom, na página 228, vem algumas curiosidades sobre os furacões, histórias de furacões, para você ler, se informar, ficar sabendo mais sobre esse fenômeno, que são os furacões. E a gente vai, você vai ler pós-video-aula, tá? É uma das leituras que você tem que fazer depois na nossa videoaula. E vamos para o texto dramático do Mágico de Oz, ok? Vamos lá. Os textos escritos para serem encenados são chamados de textos dramáticos. É comum que eles sejam organizados com o nome das personagens à esquerda, seguido de dois pontos, ou de alguma outra forma, como o ífem ou o traço, e à direita dessa marcação, a fala das personagens. Observe o diálogo. Espantalho. Bom dia, Dorothy. Você fala? Espantalho. Claro. Como vai você? Dorothy. Estou bem. Obrigada. Como vai você? Isso a gente não vê num texto normal que a gente escreve, tá? Apenas nos textos dramáticos, ou seja, os textos que serão utilizados para encenação, para dramatização. Em negrito, a cada linha aparece o nome das personagens que falam. Nesse caso, o Espantalho e a Dorothy. Em seguida, aparecem as falas dessas personagens que interagem entre si. Essas falas fazem parte de uma cena. É muito comum que os textos dramáticos sejam organizados em cenas. E cada uma delas pode interagir personagens diferentes em cenários diversos. Leia a cena em que Dorothy encontra o Espantalho. Essa é a Dorothy. Esse é o Espantalho. E esse é o cachorrinho dela, Totó. Tá? Bom, a gente vai ler a cena 3, que se chama O Espantalho. Essa cena, tá? Eleva o nome de um dos personagens. Percebam que, ó, tem algumas frases que não faz parte, que não são, que não fazem parte, que não são falas de nenhum dos dois personagens, tá? Que também não são falas do narrador. Porque no teatro, geralmente, não existe narrador. É difícil. Até existem peças que têm o narrador. Mas é muito difícil, porque você tá ali vendo o que tá acontecendo. Não precisa de ninguém tá te ensinando, te indicando o que tá acontecendo. O narrador, geralmente, ele faz isso pra situar a gente no que vai acontecer, onde estão, quem vai falar. Enfim, na peça não é necessário. Porém, essas frases aqui, que seriam no caso do narrador, servem para indicar, né? Dar dicas para os personagens de como eles devem se comportar, o que eles devem fazer. Como eles devem, a expressão que eles devem ter, ok? Então, vamos lá. Eu vou ler, vou procurar ler sem o nome, sem falar o nome dos personagens, para não ficar muito repetitivo. Dorothy, espantário. Dorothy, você sabe que tem, tá bom? E vamos lá, acompanha. Dorothy caminha entre as árvores, brincando com pássaros e conversando com Totó. Isso que a Dorothy tem que fazer, tá? Nessa cena. Vamos, Totó. Vamos para a cidade de Esmeralda, perguntar ao mágico de Oz, como fazer para voltar ao Kansas. De repente, encontra um espantalho. Ele pisca e faz uma cena amistosa com a cabeça, enquanto Totó corre em volta dele, latindo. Bom dia. Você fala? Claro. Como vai você? Estou bem, obrigada. Como vai você? Não estou me sentindo muito bem. É muito chato ficar aqui, espetado em cima para espantar os corvos. Os corvos. Você não pode descer daí? Não. Se você fizer o favor de tirar-me daqui, vou ficar muito grato. Aí, aqui, indica que algo aconteceu. Provavelmente, ela tirou ele de lá, porque ele vai agradecer. Muito obrigada. Estou me sentindo um novo homem. Quem é você? E para onde está indo? Meu nome é Dorothy. Estou indo para a cidade de Esmeralda, para pedir ao grande Oz que me faça voltar ao Kansas. Onde fica a cidade de Esmeralda? E quem é Oz? Você não sabe? Não sei mesmo. Eu não sei nada. Sabe? Sou empalhado. Por isso, não tenho cérebro. Oh, sinto muitíssimo por você. Será que, se eu for para a cidade de Esmeralda com você, esse tal de Oz pode me conseguir um cérebro? Não sei dizer. Mas, se você quiser, pode vir comigo. Mesmo que Oz não lhe dê um cérebro, você não vai ficar em pior situação do que está agora. Isso é verdade. Sabe? Não me importo se minhas pernas, meus braços e meu tronco são empalhados, porque não sinto dor. Não gosto é que as pessoas me chamem de bobo. Mas, se minha cabeça é cheia de palha e não tem um cérebro como a sua, como é que eu vou saber alguma coisa? Entendo. Entendo como você se sente. Se você vier comigo, vou pedir a Oz que faça tudo o que for possível por você. Eles começaram a andar no caminho de tijolos amarelos e Totó começou a rosnar para ele. Não se preocupe com o Totó, ele não morde. Não estou com medo. Só existe uma coisa no mundo que me dá medo. Um palito de fósforo aceso. Bem legal, né? Essa é só a cena 3 da história do Teatro Mágico de Oz. Então, a atividade pós-video-aula de vocês agora vai ser reler essas páginas com calma, né? Vendo os detalhes. Desde a página 222. Pode ler também a parte do teatro que a gente já leu. E aquela curiosidade sobre os furacões. E leiam de novo a história. Porque na próxima videoaula, a gente vai fazer os exercícios sobre o texto do Mágico de Oz. Combinado? Um beijo e até lá na próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.